Oi pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai apresentar para vocês em mais detalhes esse produto que é uma carretinha baú para carga da Polo Carretas e a gente vai detalhar para vocês que nos vídeos anteriores alguns amigos acharam que eu falei um pouquinho rápido, então a gente vai detalhar bastante esse produto. Então aqui vocês devem estar notando também que essa carretinha ela vai com o cambão por baixo, assim como aquela branca que a gente mostrou para vocês no vídeo anterior. Se deu pelo mesmo motivo, porque o nosso cliente tem também uma caminhonete de porte leve, se eu não me engano é maçaveiro e a altura de pino bola no Brasil por enquanto ela não é padrão, então a gente precisou fazer para que ela ficasse aí o mais nivelado possível com o carro. Ficou bem certinho como vocês podem estar notando aí. Então ela vai com sistema de freio também, está fazendo assim bastante sucesso. Quem usa uma carretinha com sistema de freio sabe a diferença que dá. Esse aqui é um sistema de freio da Alco, um sistema de freio com muita qualidade, é um produto testado exaustivamente, produto usado em praticamente em todo mundo, roda de manobra. Essa carretinha, assim como as outras, pessoal, ela também vai com essa barra lateral em toda a extensão, que além de ficar mais bonito, dá um detalhe. A gente usa aí, como vocês já observaram, sistema de freio, um eixo de torção por elastômero, fabricante álcool, pneus totalmente novos. A gente não usa pneu remolde, pessoal, para sua segurança. Então aqui a gente vai mostrar por baixo a instalação desse eixo. É um eixo galvanizado a fogo, com muita qualidade. Na parte de trás dessa carreta, aí o conjunto de sinalização. Essa aqui é uma lanterna delimitadora de topo, que nós usamos em todas as carretas baú. É uma lanterna de LED à prova d'água, bastante durável. Aqui as nossas lanternas já conhecidas. Uma lanterna nacional de muita qualidade à noite, clareia muito mesmo. Os triângulos refletivos, dobradiças, elas são galvanizadas. Aqui também a alavanca de abertura e fechamento da porta. faixas refletivas. Ali vai a placa, dois parafusinhos. E na parte de dentro, a gente vai abrir aqui. Então aquela alavanca ali, pessoal, a gente levanta aquela tramela. Essa tramelinha aqui, a gente levanta ela. E essa parte aqui para cima. Não tem erro. Levantou. Aí a gente abriu o interior dessa carretinha baú. É uma carretinha que tem dois de comprimento, 1,20 por 1,20. Tem um espaço razoável, não é pequena. Olha o interior dessa carreta. Ela possui quatro réguas de amarração de cada lado, na frente e na outra lateral. Assoalhos em madeira maciça, completamente vedado com silicone. Inclusive, dentro de cada fêmea do assoalho, a gente passa silicone. As borrachas automotivas. Dá uma olhada. É um produto que realmente a gente procura usar o que tem de melhor. Estepe. Cliente que estepe. Aqui tem uma borboleta. E todas as carretas da Polo estão saindo com luz interna, pessoal. Olha só que detalhe interessante. Pode não parecer, mas de noite, uma noite escura aí, se parar na estrada, se não tiver uma lanterna, fica complicado. Aí tem uma luz de LED. É um farolzinho de LED, na verdade. Que consome pouca energia do carro. Aí a nossa porta, toda estruturada. Cabinho de aço aí, de tampa de caminhonete, para servir de limitador. Fiação elétrica, passando por dentro do metalão. Vou fechar aqui para vocês verem como funciona. Basta encaixar aquela unha ali. Está vendo? Encaixar a unha ali e forçar aqui para baixo. Forçou aqui para baixo, pronto. Não tem erro. Super simples. Passou o cadeado, pronto. Então vou dar um giro aqui para vocês verem, em todos os ângulos desse produto. Aí apenas ressaltando, que essa carretinha a gente usa as cantoneiras sem canto vivo, sem quina viva. Dá uma olhada. Ela não tem quina viva. Então a gente dá mais segurança no transporte, no uso dessa carreta. E falando em canto vivo, pessoal, a gente vai destacar aqui para vocês o nosso para-choque, tá? Então o nosso para-choque a gente usa o perfil dele virado para dentro. Olha só. Para dentro. Isso está de acordo com as normas. Porque o para-choque, em toda essa extensão aqui, ele não pode ter nenhuma saliência perigosa, cortante. Então ele ficando para dentro dessa forma, como vocês estão vendo, ele dá muito mais segurança em caso de uma colisão traseira. Como por exemplo, talvez se um motociclista colidir com a traseira da carreta, as lesões serão menores do que com a carreta que tem o para-choque, né? O para-choque dela virado assim, ó. Com aquela boca, né? A boca assim mais ou menos, para lá. Então a gente usa o perfil para dentro. Isso é norma mesmo de fabricação. Uma pista aqui, na frente. E as lanterninhas. Então um produto para quem busca qualidade e segurança. Está aí uma ótima opção. Mostrando brevemente como funciona essa roda de manobra, ela é escamoteável. Então aqui ela não está na posição horizontal. A posição correta da roda é sempre com a roda para cima. Nunca ao contrário, com a roda para baixo. Porque se pegar em um quebra-mola, vai quebrar a roda, vai danificar. Então para usar, super simples. Então essa alavanca aqui, ó pessoal. Puxa ela. Olha só, já virou. Já virou. E aqui é só Tocar a manivela aqui, que ela já vai Ó, vai erguer a carreta. Levanta até o carro um pouquinho. Então assim é o funcionamento dessa roda de manobra. E é importante ela sempre estar dentro dessa abertura aqui, ó. De travamento. E para guardar ela, para voltar para a posição original, puxa novamente aqui e deita ela. Pronto. Está travado. Pode seguir viagem. Então pessoal, pensando em adquirir um produto com qualidade, com um preço justo, tendo em vista um produto que tem uns detalhes conforme a gente detalhou aqui para vocês. Então entre em contato com a gente. Então o nosso WhatsApp, para um atendimento mais rápido, é o 2299861562. Se preferir, temos o nosso e-mail também. Aí o e-mail da Polo Carretas é contato arroba polocarretas.com.br. Polo Carretas com dois L's e Carretas com S no final. Valeu pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho